A Assembleia Legislativa recebeu nesta quarta-feira representantes de revendedoras de combustíveis em Santa Catarina. Eles foram recebidos pelo presidente Márcio Sopelsa, o primeiro vice-presidente Maurício Scudillac e o presidente da Comissão de Finanças, Marcos Vieira. Os empresários estão preocupados e pedem que o governo reveja a decisão de cobrar a diferença do ICMS sobre o preço médio ponderado ao consumidor final e o preço cobrado na bomba. A categoria também reivindica a implantação do regime de tributação alternativo que elimina a restituição e complementação do ICMS. Os revendedores pediram apoio ao parlamento para negociação com o executivo. Essa dívida hoje está em torno de R$ 500 milhões e a projeção para até o ano de 2022, o final da dívida, se não se tomar nenhuma atitude por parte do governo do Estado, essa dívida pode chegar em torno de R$ 1 bilhão a R$ 1,2 bilhão. O que nós estamos pedindo? A implantação do ROT, que o governo do Estado retirou do convênio com o CONFAS. E se ele voltar com o ROT, toda revenda catarinense pode optar pelo regime optativo de tributos, que seria de não buscar o crédito que tem direito e não pagar o débito que tem governo do Estado. Então essa seria uma solução. As próximas ações serão intermediadas pela Assembleia Legislativa. Serão agendadas ainda para este mês reuniões com o governador Carlos Moisés e o secretário da Fazenda, Paulo Eli, intermediadas pelo parlamento. O presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maciço Opelsa, garantiram apoio à categoria. Essa reunião serviu para fazer um entendimento da LESC com os setores, para levar ao conhecimento do governo do Estado essa situação, para tentarmos fazer uma reunião de conciliação. Qual a verdade sobre a cobrança do IMS e da Cadena? Qual o percentual? Qual o valor? A sociedade precisa ter transparência. A sociedade quer transparência. Os postos não querem ficar devendo, querem pagar. Por isso, nós vamos fazer essa conciliação. Nós estamos assumindo o compromisso de conversar com o governo, de conversar com o secretário e da gente poder entender até melhor e dar uma segurança para essas pessoas que, nesse momento, para esse setor, que é importantíssimo no Estado de Santa Catarina, acho que o combustível é um dos produtos que mais contribuem com a receita do Estado, para dar uma segurança em cima dessa dificuldade e dessa insegurança que eles estão tendo.